Tintas em promoções é aqui na Mundial Decorações, meu amigo Edson. Com certeza, é isso aí. Tamo junto e misturado. E aqui você economiza de verdade, porque essa semana você quer manter sua casa limpa. Eu tenho pra você aqui, ó. Hidronorte, hidronorte 18 litros, linha prêmio, acrílico prêmio, lave limpe. Sabe quanto você vai pagar? De R$240,00 por apenas R$210,00. Isso é lave limpe. E vamos lá, suvinil. Suvinil você encontra aqui na Mundial com uma mega promoção. De R$199,00 por apenas R$174,99. Barato é só aqui na Mundial. Isso aí, continua a promoção Textura e Grafiato. Não, isso aí não para. Textura e Grafiato, você já sabe de qual é salteado. Barricas de 50kg, quanto que é? É isso mesmo. R$59,99. Precisou de 25kg, sem novidade nenhuma. R$31,99. E se precisar de colorido, produzimos pra você com aquela pequena diferença de preço. Telefone, endereço Edson. Estamos no coração da rua Paraibuna, 631. Coração da rua Paraibuna, 631. E o nosso telefone, 3941-2011. 3-9-4-1-2011. Não perca tempo, corre pra cá, porque aqui você economiza de verdade. Pensou em economia, pensou o quê? Mundial. Vem.